Adoro um chalézinho Vou desmontar aqui né Quero mais aqui esse pearl Não, 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 você mora no coração E quando acaricio Ele fica bem feliz Esse beriche aí É pro player mano Esse beriche É pro outro time É pro pro player disfarçado sim Encontre a localização do container biologico Bereth A platinha Drizzy, não é pro não Nussa Não, ele é Ah tá, vitória derrota 11.5 É smurf mesmo Maravilha, o container biologico foi localizado Não lembro quem que é não Acho que eu joguei com esse maluco contra o trem Ai ai Vai baixo? Vai baixo Já subiu Já subiu Falta 10 segundos 5 segundos pra inserção Ah, ele vai marotar na portinha Container biologico Container biologico localizado Prosseguir até sua localização Ah, sumiu pra que eu vou morrer E quando acaricio Bora Você tá de montagem Seguindo Ó, tá aqui na minha frente Na esquerda em cima Opa Matei, matei, matei Boa, boa A câmera em cima de você Previstado Cuidado com as casas Previstado de novo Camera da sala Peguei Ó, aqui na minha esquerda Na minha esquerda Tá aí Mandou C4 Errou, boa Matei, já mandei Logo a facada 14 de vida Boa, caralho Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida Ih, ganho de montagne Pô, montagne é mal bom, mano Tá mal no meta essa porra aí O cara teve que jogar a C4 cruzada A C4 aí, eu fui lá e dei facada nele É, já tava em cima dele, mano Ficou muito, mano Essa porra de tancar explosivos aí Ficou muito forte, velho Muito forte De Valky Faz tempo que eu não jogo de Valkyria Pra Valky matar com gadget Ela tem que jogar a câmera Na cabeça do maluco Ah Ou C4 Mas é ou gadget ou facada, né? Ah, é facada também Mas você sempre esquece Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico Ih, canha da... Olha que sorte Os caras pegarem aquele ponto merda A gente pegou a garagem O ponto é merda O ponto é merda, filho Pô, o Buddy tem muito percadelo, Pati Cara, então Eu não sei Por que que tá acontecendo O Buddy Ele na hora de dormir Ele pega o colchãozinho dele Certo? 10 segundos e contando Aí ele O vídeo da Clarice Falcão Saiu do ar Oxi O YouTube derrubou Ou ela derrubou? Não sei Vou pegar o link aqui Eu dei F5 na página de vídeos dela Pra ver os dislikes Sem ter que abrir o vídeo E sumiu Os moleque acabaram de começar Me mandar tweet Falando que Esse vídeo foi removido Por violar as políticas do YouTube Sobre nudez ou conteúdo sexual Então Deve ter sido muita denúncia Aí o bote automático Ia ter banido Mas o YouTube tira depois Enfim Voltando Quando ele vai dormir Ele puxa o colchão dele Pra frente da porta Do corredor Ah Que mentira Sério que eu não acertei E o termite ta ai na porta Então o que acontece É que Eu não sei como ele dorme Porque toda hora que eu vou na sala Eu acordo ele Não tem como não acordar o bote O bote O bote chora pra caralho Dormindo Tipo Ele se mexe muito E chora muito dormindo Puta eu gastei minha C4 Tô vendo os cara tudo lá Ta jogando Blackbeard pela direita E tem o termite pela esquerda Tadinho Blackbeard morreu com um cheiro só Ai que dó mano Blackbeard Blackbeard O que eu quero que você Ai caralho Boa Caralho mano Nem vi a soldada ainda Ferrei a C4 Nossa Que saudade do Blackbeard Quando ele matava todo mundo Nossa que tadinho dele velho Foi um tirinho só Foi um tirinho? Foi um tirinho? Foi um tirinho Foi um tirinho Foi um tirinho Não sei se é esse Mas você tá confundindo mano É não sei mano Eu... É que esses moleque Que tem underline no final Que tem traço e ponto no final É nick de profissional É Então pessoal é o seguinte Você quer se passar por um pro player É não eu digo Eu digo que eu não sei se é esse É esse Battlefield Porque tipo Eles vão colocar esses pontos Não entendi Eu tô entendo saco Deve ser o flop Ele tem uns 15 derivados de Battlefield Ou não é também O cara é um merda e eu tô aqui falando que ele é pro player Ele deve tá vendo o vídeo agora e falando Nossa Eu sou pro player Nossa pessoal Delizy acha que eu sou um pro player Que bobão Ele vai falar pros amiguinhos Olha o vídeo lá do Pati Ele falou que eu sou pro player galera Ele vai chamar a mãe dele Mãe olha aqui o Drill falando que eu sou pro player Falei pra você que eu podia ganhar vida com esse jogo Falei pra você que videogame também dá futuro? Resultado Resultado E agora a mãe dele tá vendo essa parte falando Bicho burro né Era pra você viu Vai estudar Olha o menino burro Com uma chinela na mão já Sentando o cacete no muleque Repetiu esse ano já Isso foi ele da puta Aí ó Aí ó E tá 1 barra 2 no joguinho No videogame Pati Tem que parar de falar uma zoa Tem que ser mais humildinho Mais humildinho Pati Filho eu tenho a mão na consciência o tempo inteiro As palavras machucam As palavras machucam A minha mão é a Assim como machucaram meu filho Desculpa Delizy Eu não queria ser tão grosso naqueles dias Caralho Ai que susto essa barlita Da onde isso? Vai 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 que eu tô protegendo Da onde? Vai que eu tô protegendo Não dá de cima Não dá de cima Ele bateu o cara Ah me matou É o tal do Bereth Caralho mas como que ele atirou mano? Ó o Twitch tá sentando dano nele Ele tá desesperado lá correndo que nem um louco Ele preparou o c4 Ele preparou o c4 Ah não é Jager Ele não tem c4 É Jager Que bugado Ai ele é que tá Pô Pô Comeu todo mundo Pô É Dries É Dries Daí não tem como sair não Trava ele na porta Trava ele na porta Trava ele na porta Ah Aí ó Só porque entrou do Bereth Aí ó a mãe do Bereth Pode investir na carreira do menino aí rapaz Carregou aí né Jager Deixa ele reprovar de ano Deixa ele reprovar aí Ele compensou 1 barra 2 dele Meteu uns 5 barra 2 Pô Pior que eu ouvi ele caindo Mas não sei o que fazer mano Dois mongolão morreram pra ele Cara imagina o Bereth explicando pra mãe dele Aí Dries falou que usou pra mãe dele Depois ela começou a xingar ele Aí se por acaso ele fechou o vídeo Porque ele ficou puto Aí ele se fodeu Porque agora a gente tá elogiando ele E ele já tá lá estudando de novo Já largou a carreira Caramba o Bereth é pro player mesmo Agora já era Ele já tá lá estudando E já vai ter uma carreira comum É Fora dos games O Rainbow Six Você perdeu um grande player Graças ao Alpa Tiff aí Opa negativo Eu tô elogiando aqui Você que falou mal aí Falou pra mãe dele mandar ele estudar Graças ao Alpa Tiff Graças ao Alpa Tiff Sua falta de humildade São as palavras que machucam Ah eu não vou nem falar nada pra você Senhor Dries Que se acha melhor que todo mundo É Você se acha melhor Alpa Tiff Que todo mundo? Eu não Mas você se acha melhor que todo mundo Só pra mim Se eu tiver mentindo você pode Tá mentindo Eu não me acho melhor que todo mundo Eu sou melhor que todo mundo Ooooooooooo Dineccesaria Reforço de parêntico Que foi Pedrinho? Eu antecipei o baby Você viu essa vinho lá da esquina assim? Ela dando uma voltinha Ela é legal quando isso acontece Caralho Lá tá vinho Os restantes Lá tá vindo o Manny Forçado Dispositivo Restam 5 segundos Pessoal Os inimigos localizaram o contêiner biológico Os inimigos localizaram o contêiner biológico Pessoal Ai Deu merda 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 Recudinho já levou Bocão Eu dei bocão, filho Levou no bocão, você levou no bocão Ah, levei no bocão Levou o cara no bocão, é Falou bem de mim, que milagre Professor de gafales Que milagre ser por aqui Lá foi, hein Lá se foi a barreira Ih, bugou Bugou? Ah, Blackbird ali Ah, porra, ele tava mirado Em cima, na janela Ih, bugou mesmo Pelo menos pra mim, bugou feio aqui E não dá pra quebrar, né Dá, dá sim, eu quebrei Pegou Blackbird, Drizzy? Não, ele tava na janela em cima Eu pulei na frente Ah, peguei o outro pro player O primeiro flop Ó, o Blackbird me matou, Drizzy Você fez um thrash talk no Blackbird Tá lá naquela janela ainda Vergonha, morrer pra Blackbird Em final de 2016 É vergonha Tadinho Tá todo parece um escuro rosado Não, que ele também é dúzia de bala Que já tá com o braço de goeiro Você mira nele e o menino já se derrete Ih, os caras já emocionaram já, já saiu dois lá Puta, eu dei as costas aí Se eu tivesse caso diferente, eu teria matado esse cara Não, o Hulk Eppkin tava varando Eu falei, mano, será que eu consigo passar aqui Enquanto ele tá varando tudo? Não deu Ih, não é que não deu Puta, pior que tem dois só Ah, bom, um deles é o primeiro do nosso time Não, tem três, caralho Pode ter x1, não é possível Não é possível Ih Ele tá lá ainda Ele tá lá em cima Olha, tadinho dele Tadinho do Blackbird Dá muita dó do Blackbird Pegou no braço, né Pegou no escudo Não, dá pra ver que os caras que estão jogando Estão se esforçando Olha aí, olha aí Não tem o que fazer não, velho A bala persegue a cabeça dele Ela faz a curva por volta do escudo Não, certeza que essa bala nem pegou nele, mano Mas ele tá tão emocionadinho Que morre do coração já Pegou na barba, né Ela aumenta o hitbox da cabeça Passa o tiro perto dele E ele já fala Não, morri, morri, morri Levanta a mão, né Tá ligado, é o Airsoft Ah, Airsoft, né Ele vê o tiro passar Ó, puta que pariu Você já rega Com medo de levar Deixa o like aí, mano Pelo menino Como é que é o nome do ProPlayer? Esqueci Pelo Bellet Ó, o futuro do Rainbow Six aí O Bellet É nóis